Olá, eu sou o Rony Jabô, eu trabalho na área de segurança do trabalho aqui nos Estados Unidos e quero estar compartilhando com você um pouco da minha experiência, te falando sobre um pouco do que eu tenho aprendido aqui e também quero estar passando para vocês algumas dicas de inglês, noção de inglês para a área da segurança do trabalho. Eu vejo no Brasil muitas empresas procurando técnicos de segurança do trabalho que falam inglês e a gente sabe que a escola no Brasil não ensina a pessoa a realmente falar inglês de verdade. Eu ensino uma palavrinha aqui e outra ali, mas falar inglês não ensina, infelizmente. E eu quero te ensinar, na verdade, aprender junto com você, nós vamos aprender muitas coisas juntos aqui, mas eu quero estar te ensinando a como falar pelo menos os termos técnicos sobre segurança do trabalho em inglês. Às vezes eu converso com algumas pessoas do Brasil e as pessoas querem gastar um pouco do inglês deles e aí eles dizem, como que é o trabalho de security aí nos Estados Unidos? Bem, o trabalho de security aqui é só se você for trabalhar com a pistola na cintura, com a arma, porque security é a pessoa que trabalha com a arma na cintura. Então, a palavra principal, as pessoas já falam errado, que é a segurança no trabalho não se fala security, fala-se safety, segurança, safety. As duas palavras são a mesma, security and safety, mas segurança armada, security. E o segurança de trabalho é safety. Então, já é a primeira palavra que você precisa de aprender, safety, safety, safety. E também usa-se junto a palavra saúde. Então, fica occupational, safety and health. Saúde e segurança ocupacional. Essa é a maneira correta de se falar. Então, eu vejo que há essa dificuldade e eu estou aqui para te ajudar a aprender a falar um inglês técnico da área da segurança do trabalho. E nós vamos aprender bastante coisas juntos. E eu não faço muita inspeção, eu sou professor, então eu não sou inspetor, não faço muitas inspeções. Mas, às vezes, alguns clientes em especial, eu faço inspeções para eles. E sempre que faço inspeção, também coloco alguns vídeos de nós fazendo inspeções. Principalmente no nosso Instagram. Pode seguir lá depois, se você tiver interesse. United Safety Net. Vou deixar um nome aí para você. E se inscreve no nosso canal do YouTube, United Safety Net. Ela tem bastante vídeo legal também, português, inglês e espanhol. E também no nosso Instagram, United Safety Net. Nosso Twitter, tem Facebook, tudo quanto é rede social. Mas, eu vou estar postando vídeos periodicamente para vocês estarem se inteirando sobre os termos técnicos. E se tiver alguma palavra em específico, algum termo em específico sobre segurança do trabalho que você queira aprender, pode mandar uma mensagem para nós. Pode deixar aí no comentário. Ou então, você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Onde for mais fácil para você, a rede social que você se identifica mais. Nós vamos estar tendo essa comunicação aí, se falando. E vou estar aqui tentando fazer o meu melhor para que você possa também desenvolver e você possa fazer o seu melhor lá fora e ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho falando o inglês melhor, falando os termos técnicos corretamente, usando as palavras corretas no momento correto. Tá bom? Grande abraço e a gente vai se falando. Tchau. Tchau. Tchau.